Existem algumas situações no futebol que elas são evitadas. Por isso existe análise de desempenho, por isso existem as estatísticas, por isso que nerds esquisitos como eu buscam estudar o jogo, né? Pra gente entender padrões, pra gente falar um pouquinho com mais embasamento sobre a partida. Mas mais do que tática, mais do que números, mais do que estudo, mais do que análise, existe o comportamento humano e o talento. E quando você tem esses dois atributos agindo de maneira conjunta e de maneira harmoniosa, muito dificilmente você tem como evitar, sabe? No futebol brasileiro a gente tem esse talento puro acontecendo de maneira muito constante. A gente vê jogadores muito talentosos aparecendo, né? Tanto que a gente vê os treinadores estrangeiros vindo e falando Cara, é impressionante como tem talento nesse país. E existem níveis de talento, né? O Jajá é um talento. Sei lá, mas quem? Pode pensar em outro nome aí. O Vitinho é um talento. Mas existem alguns jogadores que eles marcam. Eles marcam gerações, eles marcam vidas, assim, de verdade. Como, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno virou o ídolo de vários e vários e vários amantes do jogo, né? Eu não sei se o Vitor Roque vai chegar ao nível do Fenômeno. Não tem como saber, são apenas 17 anos. Mas a influência, o comportamento e o talento que o Vitor Roque lhe apresenta com tanta pouca idade, jogando em contextos tão complicados, faz eu levantar uma campanha que não tem como evitar. Felipão, eu entendo. Você quer agir com a razão, você quer agir com a cabeça, mas não tem como evitar. Você pode pensar o que for. Mas, no mundo ideal, esse moleque é titular do seu time. Cara, assim, você já viu muita coisa no futebol, Felipão. Muito mais do que eu. E se duvidar, muito mais do que todo mundo que tá vendo esse vídeo. Mas, cara, você sabe que quando o talento aparece, ele é puro. Ele é cristalino. E eu acho que o talento do Vitor Roque é assim. Você não precisa de muito pra perceber. Você vai ver esse moleque em campo e você vai ver que ele vai te dar uma resposta. Mais um jogo que o Vitor Roque entra. Mais um jogo que o fator Vitor Roque é fundamental pro Atlético. Conseguir o resultado, pode não ter sido uma vitória, mas um resultado importante dentro do Campeonato Brasileiro. Vou pedir pra você deixar like, se inscrever no canal. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse cara que pede passagem. E assim, ele faz a gente duvidar de tudo que a gente acredita no jogo, quase. Mandar um abraço pra Evolução Pisos e United Gym e KTO, que são nossos parceiraços. E a gente começa a pensar nos outros jogos do Vitor Roque. No jogo contra Cuiabá. No jogo contra Ceará. Quantas vezes a gente bateu na tecla. É impressionante a capacidade física do Vitor Roque. Contra o Ceará, ele engole o Gabriel Lacerda, que vinha fazendo uma partida muito boa. Contra o Cuiabá, são três marcando ele. E ele ainda assim faz o gol. O Vitor Roque, ele sustenta uma bola ali com o Raul Gustavo, que tem uma única opção. Atropelar ele. Mas a questão não é só o pênalti sofrido. O pênalti sofrido é fundamental pro resultado do Atlético, muito importante. Mas a maneira que ele entra no jogo impressiona, sabe? E é até difícil de analisar, porque é muito impressionante. Se você for parar pra pensar e lembrar dos lances, cara. É um moleque que dribla, sofre falta, sabe? Sofre falta no canto, sofre falta na zona central. Então varia de corredor. Não é um jogador que é fixo ali numa zona. Tem uma mobilidade muito grande. Tanto que entra como centroavante, sofre o pênalti, deixando o Cirino como referência na área. E vai flutuar pra buscar a bola na profundidade que o Kelvin lança, sabe? Cara, essa mobilidade é impressionante. Impressionante. Assim, se você ver Marcos Leonardo, se você ver Matheus Nascimento, Matheus Martins. Eu acho que são companheiros do Vitor Roque na seleção. São bons jogadores. Mas, cara, eles são bons jogadores ali? Na deles, sabe? Até hoje estão tentando escolher a posição do Matheus Nascimento. Que é um cara que fala que o Real Madrid tá atrás. O Vitor Roque não, cara. O Vitor Roque, ele é importante. Onde ele vai, sabe? É um cara que tem uma noção muito grande do que ele tem que fazer, na hora que ele tem que fazer, como ele tem que fazer. Isso que impressiona. Ele é um garoto de 17 anos. E tem essa noção. Que os jogadores mais experientes possíveis não tem. Sabe? Então, assim, aí que a gente vê a diferença. Aí que a gente vê o frescor. Aí que a gente vê o talento. Sabe? Como eu falei no drible. Passa fácil pela marcação. Às vezes você nem percebe que aconteceu um drible. Porque ele vai pra um lado, vai pro outro. Corta o marcador. Sabe? E quando você vai ver... É... Porra. Já ficaram dois pra trás. E o futebol brasileiro é drible. O futebol brasileiro é isso, sabe? Hoje a gente pode não produzir em larga escala. Mas a gente cresceu gostando de ver isso. É um cara que tem uma noção de centroavante absurda. Sabe? Um cara que se posiciona bem. Aquela bola dele que vai na trave. É um cara que sabe olhar a área. E tem domínio dela. Então, um cara que sofreu falta. Um cara que sofreu pênalti. Um cara que finalizou com o perigo. Meteu a bola na trave. Botou fogo no jogo. A gente fala de influência. O Vitor Roque deu uma aula de como ser influente no jogo. De como trazer o jogo pra ele. A partir do momento que ele entra. Você não lembra que o Roger Guedes tá em campo. Que o William tá em campo. Que o Renato Augusto tá em campo. Que o Terence tá em campo. Você só consegue ficar impressionado com esse moleque. Se você for pras redes sociais ao longo do jogo. Você vai ver o Vitor Roque entrando no Tramp Topics. Você vai ver o Vitor Roque sendo comentado pelos principais jornalistas do Brasil. Que realmente impressiona. E agora... Que ele foi muito bem contra o Corinthians. Assim como foi muito bem contra o Ceará. Contra o Cuiabá. Nos jogos que ele entrou. Atlético Mineiro. Todo mundo sabe. Agora é um pensamento de futuro. Cara... Esse moleque é fenômeno. Esse moleque é fenômeno. O Filipão falou pra ter calma. Que é um garoto de 17 anos e tudo mais. Mas cara... Como é que você quer que tenha calma com o talento desse na cena? Eu acho que assim... É... O Filipão ele tá brigando com o Inevitável, cara. O Filipão tá brigando com o Inevitável. Próximo jogo é o jogo contra o Coxa, né? É um jogo que a gente não vai enfrentar um dos melhores times do futebol brasileiro. Isso aí todo mundo sabe. Mas é um jogo que tem uma bagagem. Uma carga emocional muito grande, sabe? E eu botaria o Vitor Roque. E eu botaria o Vitor Roque. Porque se ele me dá uma resposta nesse jogo. Ele pode me dar uma resposta foda em jogos com uma carga emocional tão grande quanto. Se ele vier nessa sequência, Corinthians e Clássico. Cara... Eu tô tranquilo pra botar o Vitor Roque no... No Salvador contra o Bahia. Eu tô tranquilo pra botar o Vitor Roque no Defensores Del Chaco contra o Libertar. Você ganha mais possibilidades. Você ter uma perspectiva de utilização desse moleque. Que assim... Você pode ter um Sirino bem. Você pode ter um Coelho bem. Um Vitinho bem. Um Pablo bem. Mas ninguém chega perto do moleque, cara. Ninguém chega perto do moleque. Então... A dica que eu dou pra vocês. Desfrutem. Porque esse moleque ele não vai estar há muito tempo aí. Daqui a pouco, se tudo der certo, é futebol europeu. E uma das cinco principais ligas. E não tem como evitar. Não tem como evitar. O Vitor Roque é o inevitável. O Vitor Roque é o raro. O Vitor Roque é o... É o imponderável. É o talento. É o imarcável. É... 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 O instudável. Não adianta eu tirar print aqui do Vitor Roque e mostrar pra vocês. Sabe? De outros jogadores até vai vendo o Vitor Roque. Ele é maior do que isso. Ele é melhor do que isso. Talvez ele é melhor do que eu possa analisar. E assim... Ah, Thiago, você tá super valorizando o garoto de 17 anos. Posso tá. Posso tá. Mas poucas vezes eu... Eu... E eu já vi muito futebol nessa vida. Poucas vezes eu vi um garoto com 17 anos tendo tão... Tanto a influência no jogo de Série A de Campeonato Brasileiro. Como o time forte contra o Corinthians. Eu vou te falar. A maneira que eu tô impressionado com o Vitor Roque. Eu acho que eu só fiquei impressionado com o Alexandre Pato. Contra o Cocho. Vitor Roque. Pabllo. Aiserino. Coelho. Vitinho. Brigam pela outra vaga. Mas hoje... Eu convido todos a fazer parte dessa campanha. Vitor Roque mais 10. Óbvio. Você vai ter um Terence. Seria Vitor Roque Terence mais 9. Sabe? Vitor Roque Terence e Pabllo mais 8. Mas... Esse moleque ele é um protagonista dessa equipe. Tem tudo pra ser um dos melhores jogadores do Brasil. Se tiver sequência. E eu não tenho dúvida. Quem entra assim contra o Corinthians joga contra qualquer um. Eu vou te ver. Eu vou te ver. E eu vou te ver. E eu vou te ver. A CIDADE NO BRASIL